Oi, me chamo Lucas, sou brasileiro e moro em Rondônia, região norte do Brasil. Há um tempo, estudando, eu descobri os impactos que a construção de hidrelétricas trazem ao meu estado. As maiores consequências estão na construção de barragens e lagos, por isso quero mostrar a vocês esses impactos que são sociais e ambientais. O alagamento do entorno da usina inunda as áreas florestais, que podem ser em pequenas e grandes escalas. O exemplo em escala menor são os pequenos lagos formados, com cerca de 300 km². Já um de inundação de grande escala seria do lago formado pela hidrelétrica de Samuel, com áreas de 500 km². Consequentemente, observamos a liberação de gases poluentes por conta da decomposição da matéria orgânica presente nessas áreas e a destruição do habitat de animais. O deslocamento de indivíduos, antes moradores do entorno da usina hidrelétrica, e a perda de patrimônios culturais. Atualmente no Brasil, cerca de 40 ou 80 milhões de pessoas foram deslocadas por conta das barragens. Na enchente de 2014, em Porto Velho, foram cerca de 4 mil atingidos. Além dos moradores urbanos, os principais afetados são os grupos indígenas e as minorias étnicas. As grandes barragens provocam a destruição de locais históricos, como podemos ver a estrada de ferro Madeira Mamoré, foi inundada em virtude da enchente de 2014, um grande patrimônio histórico brasileiro, que a sua perda traria um grande vazio na história rondoniense. Com isso, podemos perceber a problemática trazida por hidrelétricas, uma fonte de energia que é anunciada como limpa e renovável, mas a mesma impacta direta e indiretamente no meio ambiente como vimos. Dessa maneira, não existe um custo-benefício na produção de energia através de uma hidrelétrica. Temos um baixo custo para implementação, mas um alto impacto na natureza e no meio social. Portanto, devemos optar por meios de produção de energia menos impactantes negativamente, como a energia solar, por ser limpa e renovável e não causa agressão ao meio ambiente, logo trazendo uma maior sustentabilidade ao nosso planeta, contribuindo com os 17 objetivos trazidos pela ONU. Legenda Adriana Zanotto